O Paraguai, quando eu saí lá da Bahia, minha terra Quando eu saí lá da Bahia, minha terra Saber escolher uma César, por esse mundo de vocês O Paraguai Pai, 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 Pai E a gente se faça nem um cuela E a gente se arriga nem um cuela Se ele tipoa santiza Pra Eric I która Essa terra à vez Música 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 Música